E aí pessoal, beleza? Estou de volta com mais um vídeo. Nubank, hein? Quem nunca passou por isso, hein? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. É, vamos lá abrir o aplicativo da Nubank, né? A expectativa é grande, hein? É isso mesmo, pessoal. Bloqueio por atraso. Quem nunca passou por isso, hein? Passou uma semana, não paguei o boleto. Foi bloqueado. Menos erros saldo, hein? Mas é bom porque evita você estar gastando todo o seu limite. Mesmo você atrasado para não aumentar a dívida, né? Virar aquela bola de neve. Apesar que se você atrasar, o valor vai ser cobrado, se não me engano, é 14%. Vai dar mais ou menos uns 50 reais, por aí, né? Por causa do atraso. É um valor alto também, né? Se fosse um, dois, três dias, o valor é bem baixo. Mas passou uma semana, filho. É um valor alto dos juros, né? Mas quem não passou por isso? Mas, felizmente, consegui quitar essa dívida aí, né? Não foi muito, 900 reais. Só foi uma semana de atraso por causa do... Devido do movimento do dinheiro, eu não estava disponível no momento. Mas, beleza. Sempre tem a primeira vez, né? Então, foi o bloqueio por atraso. Né? Vamos ver aqui. Vou mostrar para vocês que eu tenho saldo ainda, né? Mesmo assim, estava bloqueado por causa do atraso, né? Olha lá, ó. Ainda tem limite disponível. Tá vendo? Tinha 333 reais disponível. Mas, foi bloqueado por causa do atraso. Por causa do atraso. É, fui liberado agora, hein? Paguei certinho. Não, com atraso eu paguei o valor de... Olha lá, o limite até aumentou, hein? 1.400 reais. Pagamento recebido. 925 reais. Beleza? Paguei a dívida. Cartão desbloqueado. É, só alegria agora para gastar de novo. Beleza? Quem nunca passou por isso, né? Então, quem não passou, se for passar, já sabe que... Mesmo tendo um saldo, você atrasou o boleto do mês. Passou uma semana, eles bloqueiam para não aumentar a sua dívida. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e se inscreve no canal, hein? É nóis, lá lá. Fui. Mesmo assim, eu sou nu, hein? Eu sou nu, hein?